De olhos bem abertos Percorro a paisagem E guardo o que vejo Para sempre Numa clara imagem Na EDP, cuidar do meio ambiente Proteger as espécies em extinção E melhorar a qualidade de vida das pessoas Faz parte da nossa missão Quando projetamos uma barragem Projetamos um futuro melhor EDP, sinta a nossa energia